Fala família! E no vídeo de hoje, Flow vs Zoeira. E já deixa aí nos comentários qual desses dois conceitos são mais importantes em uma batalha. Bora já deixar o like também que o vídeo de hoje tá muito epic. E pra representar o time do Flow, eu coloquei os MCs que tem o melhor Flow na atualidade, tá ligado? Os MCs que estão batalhando esse ano. E no time da Zoeira, coloquei os MCs mais zoeiros da atualidade também. Tentem pegar as batalhas mais recentes. Jaya vs Medina. Aconteceu na batalha dos estudantes. Jaya manteve um Flow muito bom. E o Medina também tem um Flow muito incrível. E os dois MCs fizeram uma batalha de Flow muito foda. Mano, vai se fuder, vai tomar no seu cu falar de tocinda, mano. Cê é ridiculo. Cê é só godinho. Nesse freestyle comigo, você só pagou mico, pô. Cê precisa, mas cê não consegue, mano. Por que você pagou mico, pô? Eu dou tiro na sua cabeça, mano. Agora a plateia, ela me cupou. Ei, ei, ei. Não, mano, não fez isso só. Ó, tô percebendo que agora eu vou no trap. Tipo agora você vai pra Bahia, mano. Eu te dou um soco na sua cara. Debi, debi. Mano, eu faço trap, mano. Mano, até o Debi. E o C é fraco, vai se fuder. Ah, 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 mano. Debi, Debi, Debi. Eu tô no freestyle, eu tô falando na moral. Esse cara faz lelelelelelelele. Certamente, esse MC é Debi mental. Eu te bato agora, mano. Tá ligado, mano. Debi, 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 Debi. Dia assutuando. Eu tô leve, leve, leve. Você tá leve, 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 leve. Mas nunca aqui se eleve. Uh, toda o seu rap é muito fraco. Agora o Medina, mano. Não espere que releve. Uh, ele é leve. Uh, olha só, meu mano. Tá ligado? Mas cê não vai se fuder nesse frio. Mano, você é leve. Então cê voa. Te dou uma bicuda. Cê vai voando agora para ali. Uh, mano, para ali. Só que você sabe como é que eu vou te matar. Ei, J tá voando para ali. Eu pego a mola voltando pra te matar. Uh, mano, que é leve. Leve. Mano, calma. Pega. Debi, desce, freestyle. É mano, vé. Leve. Uh, tá ligado, meu terceiro. Eu vou ligeiro. Tá ligado, mano? Agora é rima errada. Você é foda, tem de mola. Mola, mola. Eu te bato. Mola, foda na sua cara. Uh, mano, então vai se fuder. Não, 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 não. Faça o que eu quiser. Ah, aí se mudeu. É, mola, foda na sua cara. Mano, cê não sabe desse improvisado. Uh, mola, foda na sua cara. Se você vai freestyle e eu falo, vou bater, tá moiado? Caraca, você não consegue. Mano, percebeu o que você até falou aqui de mola. Mano, vê se acorda. Não é mola. O seu freestyle, ele é moda. BMO vs Dreka. Aconteceu na batalha do museu e todos estão ligados que na gastação o Dreka se destaca como um dos melhores. E o BMO, que estava há muito tempo sem batalhar e mesmo assim mostrou porque é considerado um dos monstros do museu. Eu carrego o Bernardo correndo igual o guepardo. Eu carrego o meu fardo. Freestyle que eu faço e logo cedo eu nunca paro. Olha lá. Olha aí, Bernadinho. Cresceu? Diminui o bigolim. A voz engrossa. Cresceu? 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 E essa base você sabe, mano, certamente vim para te falar É que eu tô voando o outro, cê tá ligado, que cê vai mais tipo pombar Seu split flow tem muito suporte, tá ligado, tá ligado, mano, isso que me irrita É muito tipo, 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 eu sou tipo eu, tipo o que se for da USM que em referência só cita O super style não excita, não tem vida, não tem nada disso Mas semana não estressa, fala que atropelo, na Fórmula 1 não existe seta Infelizmente, moleque, cê tá ligado, nessa base certamente segue a linha É que você fala que no flow tem muito suporte Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha, não Você já nasceu perfeito falando pros caras, esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu Infelizmente, você sabe, mano, eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo, por isso que eu sempre repito tempo toda hora Não sei quando começa difícil, mas mesmo onde que não deve que cê começou agora Por isso mesmo eu não admito falha, isso aqui é muito triste Eu fico com o babeiro que tem muitos anos, eu gosto de navalha Demorou, mano, cê tá ligado que certamente esse é o recomeço Toda vez que você para de batalha, você volta, você fica para trás e é um novo recomeço Você sabe que isso é verdade, mano, tá ligado? É tipo vivida, é que se você parou, talvez não seja porque você queira isso E porque você foi obrigado pela vida Eu também fui obrigado pela vida, os trampos cobraram e a campa também Mas eu sou jogador camisa 10, né que eu esqueci de como se chuta também Negra, eu sei voltar em campo e brilhar, tipo Ronaldo mesmo, gordinho Ainda passa o gol, eu cheio o caminho da bola, mano E é por isso que quando eu pego ela, eu vou sozinho É, você vai sozinho, mas eu sou um jogador que só olhar o jogo Você tá ligado, mano, eu certamente vou jogando para frente, para trás e para o povo Dentro de campo, fazendo a jogada Vou especificando, mano, só se tem só E você sabe que, infelizmente, isso não é o pior Mike vs Merak Aconteceu na batalha do Vila, em uma edição Vila vs Leste E o Mike é muito debochado, o menor é muito debochado mesmo E ficou puxando gastração nessa batalha E os dois fizeram uma batalha incrível Tchutchukão fazendo pago de capacho Vim pra representar e fazer rima Não tô atrás do macho Mas é porque o garso eu já passo por cima Diferente de você, parça, você só tem flow Eu tenho rima Ei, 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 ei Não veio atrás de macho Essa que é a levada Só que batalhou com o cabra macho E ela sai machucada Ei, o resto esse que é o abate Vai chegar com a voz filhinha Mãe, passa, mete o late Então se liga, é minha voz que grita Não é que você é cabra macho Se fudeu, bateu de frente com Maria Bonita E eu falo, é desse jeito É pra você aprender que morte e vida severina mata muitos no sertão do preconceito Tô batalhando com Maria Bonita Tô batalhando com Maria Bonita Esse que é o proceder Maria Bonita Cadê? Ela não deixou terminar a rima Falta de humildade Tá parecendo a Kéfera na Fátima Bernardi Muito rap e muita decorada? Não, não é pelo Você que é muito feio e muito seco no cabelo Eu sou a Kéfera na improvisação Me desculpa, não sou eu que me humilha por visualização A decorada do insiste, mas contra mim quando o adversário tá desesperado Só fala que eu não encaixo no beat Eu não encaixo no beat Parece o Johnny Agora eu vou improvisar Espera o beat pra eu apanhar Não é que é ferrar, peça o que eu executo Não é que é ferrar porque aqui se apanha em 5 minutos É que eu tô falando o Johnny no improvisado Eu atropelo o beat, o MC, se me junto Ainda bato no jurado Nada a ver no improvisado Pra você ganhar de mim, você bate pro jurado E o vídeo de hoje foi esse família Zoeira vs gastação na batalha de MCs Os dois aspectos são muito importantes na batalha E tentem pegar as batalhas mais recentes, tá ligado? A maioria é de 2019 E espero que tenham gostado E bora se inscrever no meu novo canal Que o link tá aí na descrição E o vídeo foi esse Até o próximo vídeo, tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri